Gente, eu quero agradecer o carinho da Ripados Barreto, porque foi uma empresa realmente que cumpriu com prazo, que me entregou um material de qualidade e está deixando a minha casa ainda mais linda. E assim, como eu não sou desse mundo de obras, acabei entrando nisso, comecei a pesquisar muito. Todas as empresas que eu estou falando aqui são empresas realmente de qualidade e que são competentes e que entregam um serviço de excelência. Então, obrigada a Ripados Barreto por deixar a minha casa assim, maravilhosa.